Bebezinhos que a mãezinha acabou rejeitando e ela sumiu. Ela tava tentando cuidar deles, mas olhem só a situação desses bebezinhos. Eles tão cheios de ovinhos de larvas, ó. Tem bastante aqui. O animalzinho que tá debilitado, olhem só o rostinho dele. Boa noite, pessoal. Aqui é Vanessa Araújo, presidente da Hungarca da Fé de Desgaste Animal. A gente tá aqui no Ferradura, Mirim, atendendo a pedido da Joyce. Olhem só. Ela estava cuidando desses bebezinhos, que a mãezinha acabou rejeitando e ela sumiu. Ela tava tentando cuidar deles, mas olhem só a situação desses bebezinhos. Eles tão cheios de ovinhos de larvas, ó. Tem bastante aqui. O animalzinho que tá debilitado, olhem só o rostinho dele. Tá já ficando fraquinho. A Joyce foi dando todos os cuidados dentro das possibilidades dela. Ela tava tentando dar leitinho, mas eles precisam de mais cuidados ainda. Então eles vão ser levados agora, vão receber todos os cuidados necessários e a gente compra pra gente de vocês. São nove bebezinhos. E agora daqui pra frente é correr pra salvar eles. Obrigada. E agora daqui pra trás. Legenda Adriana Zanotto